Senhor, porção de minha herança e minha taça, tem-lhes em mãos o meu destino, come por sorte a boa parte, sim, é bela herança que me cabe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos oferecer a esta Santa Missa a todas as pessoas que estão nos acompanhando agora através da TV Arautos, as que estão se inscrevendo nas nossas redes sociais, muito especialmente hoje pelo falecimento de Dona Ana Viernaville, que se deu no domingo, no domingo, no sábado de madrugada. Também por aparecida a Ilson, que Nossa Senhora também dê o descanso eterno. A todas as santas almas que estão no purgatório nesta sexta-feira, especialmente nesta festa que comemoramos o nosso querido e glorioso Santo Antônio. Vamos besar agora o nosso ato penitencial, pedindo a Deus, nosso Senhor, perdão pelos nossos pecados. Irmãos e irmãs, reconhecemos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Deus Eterno e Todo-Poderoso, que deste a Santo Antônio, a vosso povo, como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, faze-nos, por seu auxílio, seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do Primeiro Livro dos Reis Naquele tempo, Nabô de Jerzael possuía uma vinha em Jerzael, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe falou a Nabó, Cede-me tua vinha, para que eu a transforme numa horta, pois está perto da minha casa. Em troca, eu te darei uma vinha melhor, ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Mas Nabô respondeu a Acabe, O Senhor me livre de te ceder a herança de meus pais. Acabe voltou para casa aborrecido e irritado por causa desta resposta, que lhe deu Nabô, diz Jerzael. Não te cederei a herança de meus pais. Ele deitou-se na cama, com o rosto voltado para a parede, e não quis comer nada. Sua mulher, Jezabel, aproximou-se dele e disse-lhe, Por que estás triste e não queres comer? Ele respondeu, Porque eu conversei com Nabô, diz Jerzael, e lhe fiz a proposta de me ceder a sua vinha, pelo seu preço em dinheiro, ou, se preferisse, eu lhe daria em troca outra vinha. Mas ele respondeu que não me cede a vinha. Então sua mulher, Jezabel, disse-lhe, Bela figura de rei de Israel estás fazendo. Levanta-te, toma alimento e fica de bom humor, pois eu te darei a vinha de Nabô, diz Jerzael. Ela escreveu, então, cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou-as aos anciãos e nobres da cidade de Nabô. Nas cartas estava escrito o seguinte, Proclamai um jejum e fazei Nabô sentar-se entre os primeiros do povo e subornai dois homens perversos contra ele, que deem esse testemunho. Tu amodiçoastes a Deus e ao rei, levai-o depois para fora e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade, anciãos e nobres, com cidadãos de Nabô, fizeram conforme a ordem recebida de Jezabel, como estava escrito nas cartas que lhes tinha enviado. Proclamaram um jejum e fizeram Nabô sentar-se entre os primeiros do povo. Chegaram os dois homens perversos, sentaram-se diante dele e testemunharam contra Nabô. Diante de toda a assembleia, dizendo, Nabô amaldiçoou a Deus e ao rei. Em virtude disto, levaram-lhe para fora da cidade e mataram-no apedradas. Depois, mandaram a notícia a Jezabel. Nabô foi apedrejado e morto. Ao saber que Nabô tinha sido apedrejado e estava morto, Jezabel disse a Acabe, Levanta-se e toma posse da vinha que Nabô de Jezabel não te quis ceder, por seu preço em dinheiro. Pois Nabô já não vive, está morto. Quando Acabe soube que Nabô estava morto, levantou-se para descer até a vinha de Nabô de Jezabel, e dela tomar posse. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras. Atendei o meu gemido. Ficai atento ao clamor de minha prece, ó meu rei e meu Senhor. Atendei o meu pedido, ó Senhor. Não sois um Deus a quem agride a iniquidade. Não pode o mal morar convosco. Nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Detestais o que pratica a iniquidade, e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vossa palavra é uma luz para os meus passos e uma lâmpada luzente em meu caminho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vire as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por favor, vamos fazer nossa pequena meditação nessa festa do glorioso Santo Antônio. Santo Antônio, ele viveu pelo século XIII, fim do século XII e morreu em 1231, século XIII. Um santo que começou sua vida religiosa em outra religião. em outra religião, quer dizer, em outra ordem religiosa, que foi os agostinianos. E depois, por um motivo de doença, ele conheceu outro grande santo da época, o glorioso São Francisco. Sim, nada mais, nada menos que São Francisco. E se fez franciscano. A partir daí, ele tornou-se, pelos seus escritos, pelos seus sermões, tornou-se um grande, grande santo. Sobretudo, pela sua vida, de pureza, de obediência, de pobreza, que ele foi uma tocha, uma luz acesa para isso. Ele enfrentou os hereges de sua época. E tem milagres que são milagres espantosos. Por exemplo, quando houve uma indiferença, o milagre dos peixes, ele estava acerca do mar, houve uma indiferença na pregação que ele fazia, no sermão que ele fazia. Então, ele disse aos homens, às mulheres, que estavam indiferentes àquilo que ele estava fazendo. vós não quereis ouvir o que eu tenho a dizer, não tem problema, eu vou pregar aos peixes. Eu vou dar a palavra de Deus aos peixes. E, ó maravilha, aconteceu que todos viram isso. Os peixes colocaram suas cabeças do lado de fora, desde os menores até os maiores, uma quantidade enorme de peixes ficaram como que estáticos por uma intervenção divina, ouvindo as palavras de Santo Antônio. Evidentemente que houve uma comoção, evidentemente que aquele povo diante de um fato tão belo acabaram se voltando e pedindo perdão ao santo pela sua indiferença à palavra de Deus. Um outro milagre. Estava havendo dúvidas sobre a lei de Deus. Então, Santo Antônio, para provar como as Sagradas Escrituras são verdadeiras, Santo Antônio pediu que deixasse um animal, um animalzinho, um jumento, durante um certo tempo, vários dias, sem lhe dar alimento material, seja água, seja feno. E depois de sete dias, Santo Antônio colocou exatamente ao lado, de um lado, a Nosso Senhor sacramentado, que iria tirar dos santos e sacramentos, sairia da porta da igreja, e do outro lado o feno e a água. Assim, provando a realeza de Nosso Senhor, sua presença eucarística nas santas espécies. Quando soltaram o animalzinho, toda a praça, praça medieval, todas as pessoas, mulheres, homens, crianças, todos atentos pra ver o que acontecer. O animal que tem seu instinto pela fome e pela sede devia correr onde estava a água ou feno. Não, correu em direção a Santo Antônio que segurava o Santíssimo Sacramento nas espécies eucarísticas e se ajoelhou e lá ficou em adoração ao Deus Hóstia. Outro milagre espantoso. Mas Santo Antônio também escreveu muito. Ele pregou muito tanto que podemos encontrar no relicário onde está seu corpo, seu santo corpo sepultado em Pádua na Itália, no norte da Itália nós vamos encontrar ali. Quão diferente desse rei Acabe? Quão diferente dessa mulher e agora foi ao céu o nome dela uma inspeção Jezrael Jezrael era a vinha estão me soprando aí aqui Jezabel Jezabel muito obrigado aí seu João Sérgio Jezabel que maldade essa mulher a gente esquece até o nome dela Jezabel essa famosa rainha que vai ter uma morte horrível e nós vamos ver a morte que ela terá nas próximas santas missas que vai continuar exatamente o livro dos reis Reacabe a rainha Jezabel que maldade ele por um capricho queria a vinha do outro a terra do outro que só tinha aquilo ele era rei ele tinha tudo mas por um capricho deixa matá-lo se envolve com esse sangue inocente e canta o salmo como Deus odeia o ímpio o mentiroso aquele que foge das leis de Deus hoje nessa festa do grande Santo Antônio vamos pedir a ele que nos proteja ele que é o santo muitas vezes que se pede a ele alguma alguma coisa que a gente perde tem essa bonita devoção quando perdemos alguma coisa ah meu Santo Antônio achai isso que eu perdi um objeto mas quantas vezes a gente não perde um objeto mas perde a esperança perde a fé perde a certeza que Deus nos ama perde a certeza daquilo que Deus faz conosco sempre nas nossas almas de maravilhas vamos pedir a Santo Antônio que ele mesmo seja nosso intercessor junto a Virgem Maria junto a Deus nosso Senhor para que possamos estar sempre 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 dentro dessa lei de Deus dentro da graça de Deus louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Deus 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 Tchau, tchau. 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 Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebo, Senhor, por Tuas mãos, esse sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, que destruindo o velho homem, criaste em Santo Antônio um homem novo, segundo a Vossa imagem, daí que possamos, igualmente renovados, oferecer esses sacrifícios de reparação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no leito. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, e celebrar a Vossa admirável providência dos santos e santas que se consagraram ao Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Nele chamais novamente os fiéis à santidade original e a experimentar aqui na terra, construindo o vosso reino, os dons reservados para o céu, unidos à multidão dos anjos e dos santos. Proclamamos a Vossa bondade, dizendo-o a uma só vossa. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclama a Vossa glória. Osana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, Vosso e Santo e Fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas derramando sobre elas do Vosso Filho, a fim de se tornem para nós o Corpo e o Sangre de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por nós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. E isso é o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos por que nos tornasses dignos de estar aqui na vossa presença e você vir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os explicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, nosso Perú João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram dessa vida a colher junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes da Palavra do Salvador, informados por seu divino ensinamento, ouçamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Amém. 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 Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Feliz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entrei em minha morada, mas dizei uma palavra e sei salvo. Senhor, eu não sou digno. 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 Amém. Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno. Senhor, 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 eu não sou digno. Senhor. A CIDADE NO BRASIL